Então, João 1, capítulo 1, diz o seguinte. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Eu queria que a gente repetisse esse versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Repete essa frase comigo. Mas o mundo não o reconheceu. Vem para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ah, Senhor, nós cremos no Teu nome e queremos usufruir desse direito de sermos chamados Teus filhos. Fala conosco, Pai, essa manhã. Para que a gente compreenda um pouco mais o respeito de sempre. Amém. Gente, eu queria ter colocado uma pergunta ali no slide, mas não deu tempo. Então eu vou fazer verbalmente. A pergunta que eu queria fazer para a gente começar essa conversa é O que é Jesus para você? Ou o que você quer que Jesus seja para você? Um amigo ou um amuleto? Essa é a pergunta. O que é que você espera que Jesus seja para você? Um amigo ou um amuleto? Não responda tão rápido. Porque nós, às vezes, somos traídos pelo conceito de certo e errado. Às vezes, a gente responde o que é certo simplesmente porque é certo. Não necessariamente porque é verdade. Ou porque a gente está sentindo. Por exemplo, Sabe quando você foi contar pão? E aí você encontrou uns amigos. Sua esposa está te esperando para tomar café. E aí você começou a conversar com os amigos e ela está te esperando. E aí, de repente, você perdeu a hora e ela te manda um WhatsApp. Cadê você? Aí você se toca e fala Amor, desculpa. Eu estava aqui comprando pão e encontrei uns amigos. E perdi a hora. Você está chateada? Aí você olha para o WhatsApp e está escrito lá, digitando. Aí você está naquela expectativa. Será que ela está chateada ou não? Aí um minuto depois, digitando. Aí você fala, ela está chateada. Dois minutos depois, digitando. Vixe, ela não está chateada. Ela está pirada. Aí depois de quatro minutos digitando, aparece. Não. Você acredita nisso? Claro que não. Digitou, 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 digitou. Quando ela viu que ia dar separação, ela deixou dizer não. Mas eu te aconselho. Fuja do país. Não volte para casa com pão. Às vezes a gente responde alguma coisa porque a gente acha que é o certo. Mas não necessariamente aquilo traduz a verdade. Então eu não estou chamando você de mentiroso. Eu estou dizendo a você que às vezes você pode responder uma coisa muito rápido, sem base. Sem saber exatamente o que é que você está falando. Então quando eu pergunto para você, se você espera que Jesus seja seu amigo ou seu amuleto, eu gostaria que você ouvisse um pouco a respeito do que é ser amigo de Jesus e do que é usar Jesus como amuleto. Então, Jesus, ele tanto pode ser seu amuleto, quanto ele pode ser seu amigo. E você precisa definir esse conceito na sua cabeça. Você precisa entender o que é uma coisa e o que é outra? Para que na hora que você for se definir, você tenha consciência e convicção do que é que você acha que é a sua relação com ele. Amém? Considerar Jesus como um amuleto, presta bem atenção porque essa é a parte mais importante dessa consciência. Considerar Jesus como um amuleto, é você usar Jesus como um objeto de satisfação pessoal. É você usar Jesus para satisfazer as suas vontades e as suas necessidades. E isso é normal, porque é o que a maioria das pessoas fazem. As pessoas estão o tempo inteiro precisando que alguma coisa em sua vida seja resolvida. É ou não é? A gente precisa sair daquele aperto financeiro. A gente precisa resolver nossos problemas conjugais. A gente precisa resolver nossos problemas emocionais. A gente precisa resolver coisas que a gente descobriu que não consegue resolver sozinho. E aí eu preciso de Jesus. E eu nem estou dizendo para você que isso é errado. Não estou dizendo. Porque, meu filho, se Jesus não te ajudar, ninguém vai. Então você está indo no lugar certo. Mas a questão é quando a minha relação com Cristo se resume apenas a isso. Então veja, eu preciso ter a consciência de que Jesus não é uma crença que eu começo a viver por conta de algo que eu descobri que precisa ser resolvido em minha vida. Está claro isso? Então, quando eu entendo que Jesus é alguém que vai resolver os meus problemas, seja ele de que natureza for, eu estou entendendo que minha relação com Jesus faz com que ele me obedeça. É ou não é verdade? Jesus, eu estou aqui porque eu preciso que o Senhor resolva a minha vida. Eu preciso que o Senhor atenda as minhas demandas. Eu preciso que o Senhor faça o mais rápido possível aquilo que eu estou precisando. Então você chegou na igreja com um objetivo. Você quer converter Jesus a você. Você quer converter Jesus a sua vida. Você quer converter Jesus... Obrigado, Nath. Que eficiência. Você quer converter Jesus aos seus anseios. Mas não foi para isso que ele veio. Mas não foi para isso que ele deixou de ser Deus por um pouco de tempo. Passou a ser homem. Nasceu de uma virgem. Viveu como criança. Teve que fugir para não ser morto. Depois cresceu, começou a pregar um evangelho, que é um projeto de vida. E depois apanhou, foi chicoteado, recebeu um monte de humilhação. Para quê? Para ser seu amuleto da sorte? Não, não foi. Sinto-lhe informar. Se você estava com essa expectativa, eu quero frustrar a sua expectativa hoje. Presta atenção. Eu não estou dizendo que você não pode buscar a ajuda do Senhor. Não só pode como deve. Ele é o autor de todas as coisas. No texto que a gente acabou de ler, diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Nada foi feito sem ele. Ele é quem está regendo esse universo. E todas as coisas subsistem nele. É o que diz o texto. Ele é o centro do universo. Se fosse possível matar Jesus, Jesus Deus, o universo entraria em colapso e se destruiria na mesma hora, ao mesmo tempo. Portanto, a quem mais pedir ajuda? Portanto, a quem mais clamar pelas nossas necessidades? Só Jesus. Mas acontece, meus irmãos, que a proposta que ele veio fazer para a gente, foi uma proposta que está além disso. Além de usarmos ele como amuleto. Além de usarmos ele como proteção. Além de usarmos ele para nos dar uma sensação de que estamos no lugar certo, no caminho certo. Ele veio para se relacionar com você em um campo de amizade. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque veja só. À medida em que você começa a se relacionar com alguma igreja ou com alguma religião, e você começa a achar que as coisas que essa religião ou esse Deus precisa fazer na sua vida são essas, você está perdendo o foco e errando o caminho. E você está caindo no verdadeiro conceito de pecado, que como eu já repeti várias vezes, significa errar o alvo. O Novo Testamento foi escrito em grego. E quando a palavra pecado surgiu na Bíblia, ela tinha um significado estrito, que significa errar o alvo. Errar o alvo é, eu tenho que ir por esse caminho, e alguma coisa me distrai, e eu vou por outro caminho. E isso é errar o alvo. Isso é pecado. Repete comigo, só para você não esquecer nunca mais. Pecado é errar o alvo. É por isso que quando você comete contravenções, a gente acaba chamando isso de pecado, porque essas contravenções vão te levar a errar o alvo. Mas pecado é errar o alvo. E o alvo é Cristo. O alvo é Jesus. O alvo é um relacionamento que eu fui criado para ter com Ele. Então, preste atenção em uma coisa. Quando você foi criado, quando Deus criou o céu e a terra, quando Ele disse que haja luz, quando Ele criou tudo isso aqui que você está vivendo, Ele criou com um único e específico objetivo. Ter um relacionamento com você. Um relacionamento vivo, um relacionamento de amigo, um relacionamento de alguém que ouve a voz dEle. E de alguém que Ele ouve a sua voz. Amém? Então, é isso que a gente precisa entender. Agora, como eu chego nesse estágio de amizade? Como, qual a receita para eu me transformar em amigo de Jesus? Se você ler comigo, ainda em João, capítulo 15, versículo 14, e versículo 15 também, João 15, 14 e 15, diz o seguinte. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordenho. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. O processo de me tornar amigo de Jesus vem a partir da obediência. Está escrito aqui. Está escrito no primeiro linha do versículo que você leu. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordenho. Eu preciso, primeiro, confiar, crer, acreditar que as coisas que Jesus disse para eu fazer precisam ser obedecidas por mim. Mas por que eu preciso obedecer o que Jesus está me mandando? Porque Ele quer um escravo para Ele? Porque Ele quer que eu seja um escravo dEle? Não! É o mesmo princípio que, inclusive, eu já falei aqui uma vez, que é o princípio da criação de filho. Filho nasce com defeito. É ou não é verdade? Filho nasce querendo dominar o pai e a mãe. Filho nasce desobedecendo o tempo inteiro. Filho nasce você dizendo não vai aí, que ele tem vontade de ir. Você dizendo não faça aí, que ele tem vontade de fazer. Não é assim que funciona? Então, filho já nasce com uma predisposição para fazer tudo o que é errado. Aí, por isso que ele tem pai e mãe. Porque o pai e mãe vai chegar para o filho e vai dizer Filho, não é assim. Não mexe o dedo na tomada que você vai tomar choque. E, normalmente, os filhos não acreditam nisso, viu? Porque eles vão lá e mexem o dedo na tomada mesmo. Mas eles nascem com essa tendência a não obedecer. E eu costumo dizer que filho não é amigo do pai. Você sabia que seu filho não é seu amigo? O seu filho, ele é alguém que vai se tornar seu amigo. Ele é alguém que você está preparando para se tornar seu amigo. Eu exemplifiquei aqui uma vez. Se seu filho de cinco anos, sete anos fosse seu amigo, você chegaria para ele em uma semana difícil que você teve e chamaria como se eu chamasse Biazinha. E disse, vem cá, Biazinha, vem cá para a gente ilustrar. Porque fica sempre melhor ilustrando. Aí, eu cheguei em casa cansado. As coisas estão difíceis. Aí, eu falo, filha, senta aí, eu quero conversar com você. Você é minha amiga? Ela não. Ela ficou na dúvida porque eu disse que ela não era. Você é minha amiga, eu quero conversar com você. É o seguinte. Esse mês, a coisa apertou. Não está dando para apagar a conta de luz. Tem três atrasadas. E aí, você pode me ajudar? Você faz isso com uma menina de sete anos? Amiga é aquele que compartilha os problemas. Eu vou chegar para a minha filha de sete anos e falar assim, filha, eu queria que você me ajudasse, eu queria que você conversasse com sua mãe. Ela está muito chata, está brigando comigo o tempo inteiro. Converse com ela, aconselha. Eu faço isso com minha filha de sete anos? Ela vai dizer, papai, pirou. É porque ela não é minha amiga. Ela está se tornando minha amiga. Quando ela crescer, que ela tiver maturidade, que ela tiver entendimento, que ela tiver mais conhecimento a respeito das coisas, aí eu vou poder chamar ela e vou poder desabafar a respeito da minha esposa. Vai dizer a sua mãe. E ela vai conseguir conversar com a mãe, inclusive. Mas, por enquanto, ela não dá. Obrigado, filha. Palma para ela, gente. Então, quando eu digo que seu filho não é seu amigo, é porque você não pode ter uma relação de amizade com ele no mesmo nível. Você é amigo dele, porque você está para ele para todos os momentos. Mas ele não é seu amigo. Agora, você sabe quando que minha filha vai se tornar minha amiga? Quando ela estiver preparada, amadurecida. E isso vem a partir da obediência. Isso vem a partir do momento que ela começa a me ouvir e eu começo a ensinar a ela como ela vai se tornar uma pessoa madura. Com Jesus é a mesma coisa. Para Jesus, na sua relação com Deus, você começa sendo criança. Você começa sendo desobediente. Você começa sendo cabeça dura. Você começa sendo alguém que não consegue compreender os caminhos de Deus. E aí ele vai deixando você sofrer um pouco. Ele vai deixando você se situar um pouco mais. E aí, à medida em que você vai amadurecendo, você vai se tornando amigo dele. Agora, isso só vai ser possível se você obedeceu. Porque se você não obedece, você se torna aquela criança que o pai descobriu no meio do caminho que precisa de reparos e nem todos conseguem fazer. Eu estava falando quinta, sexta, né? Estava falando sexta-feira lá no grupo, na casa de Ana. Fala assim, que os filhos são mais ou menos igual aquela mulher que a filha virou para ela e perguntou assim, Mãe, fala a verdade, eu sou adotada? Aí ela falou assim, Claro que não. Eu nunca teria claro de adotar uma menina como você. Você nasceu assim mesmo. E eu sei, eu tenho que citar Paulo Júnior porque foi uma das coisas mais engraçadas que eu ouvi na terça-feira retrasada que Paulo Júnior disse assim, eu vou citar isso pelo menos mais uns três domingos, gente. Paulo Júnior disse assim, Filhos são assim. Quando eles nascem, que são pequenininhos, aí você tem vontade de comer eles, né? Tchutchutchutinho, isso aqui. Aí eles se tornam adolescentes, aí você se pergunta, por que é que eu não comi eles? Aí eles crescem, ficam adusitidão, né? Você fala, graças a Deus que eu não comi eles. Filhos são assim, filhos são um processo. Um processo de amadurecimento. Um processo de transformação. E você precisa passar por esse processo. Você precisa ser transformado. E isso vai acontecer a partir da sua obediência. Amém? Então você precisa entender que se você quiser ser amigo de Deus, você precisa conhecer quais são as coisas que ele determina a seu respeito. O que é que Jesus quer que você faça? O que é que Jesus espera que você faça? Como ele quer que você haja? Em que âmbito e em que nível ele quer que você se relacione com ele? Se você estiver atento a isso e se o seu objetivo em estar procurando um relacionamento com Cristo foi esse, ah, aí agora você está no caminho, certo? Você está no caminho de procurar um relacionamento com Cristo. Amém? Amém. E aí você vai ver que todas aquelas necessidades que você tinha vêm de bônus. Vêm de bônus porque ele é seu pai, porque Jesus é seu irmão, porque ele é seu irmão mais velho e o irmão mais velho ajuda o irmão mais novo e o pai ajuda o filho. E aí você consegue entender que estando num relacionamento vivo com Cristo você é protegido de todo o mal, aquele que é nascido de Deus o mal não lhe toca, aquele que está com Cristo nova criatura é. E aí você começa a conceber a ideia de que por que você tem um relacionamento vivo com Cristo as coisas ao seu redor começam a funcionar melhor. Presta atenção numa frase que eu tenho dito muito essa semana que é o seguinte, quando você está com Cristo até aquilo que você faz errado dá certo. É impressionante. Você faz alguma coisa que depois você fala assim poxa, não deveria ter feito dessa maneira, mas o resultado no final dá certo. Porque você está numa sintonia, numa harmonia tão grande com Jesus que as coisas fluem. Mas quando você não está em Cristo não adianta, você faz tudo certinho e não está na sua terra. No final das contas você está errado. Porque a sua sintonia com Cristo precisa estar viva e eficaz para que as coisas com você aconteçam da melhor maneira possível. Mas lembrem-se, o chamado que você tem é para ter um relacionamento vivo com Jesus. Amém? Agora alerta. Alerta. O diabo vai tentar fazer você perder o foco. Ele vai usar a sua vontade e necessidade de transformar Deus num amuleto contra você mesmo. É por isso que não importa se você está na igreja católica, não importa se você está na igreja evangélica, não importa em que lugar você está. Se o seu objetivo com Deus for fazer ele de amuleto, ele já vai usar você até dentro da igreja evangélica. Ele vai dizer assim, olha, aquele ali não quer nada com Jesus. Aquele ali está querendo usá-lo como o gênio da lâmpada que você esfrega, pede três desejos e ele atende. Então assim, vamos trabalhar ele, vamos trabalhar a crença dele, vamos fazer com que ele pense que é isso mesmo. E ele vai fazer isso com você. Agora, quando o seu objetivo principal é ter um relacionamento vivo contigo, aí não tem diabo que fique de pé. Não tem. Porque você vai estar sendo direcionado para ele. E é por isso que eu costumo dizer, a gente fica falando dessas igrejas por aí, porque as igrejas que ficam enganando os irmãos, as igrejas que ficam roubando dinheiro, as igrejas que ficam dominando... Gente, cada um tem a igreja que merece. O problema não é com quem está falando, o problema é com quem está ouvindo. Porque quem está ali está querendo ouvir aquilo. Quem está ali está querendo ouvir que se você der cem reais para o Senhor, ele vai te dar mil. De volta. Então, na verdade, você não está interessado em ter um relacionamento com Jesus, você está interessado em investir em Jesus, investir nas bolsas de valores do céu. Então, o problema não está no que está... Quem está dizendo e pregando errado, está pregando há mais de dois mil anos atrás. Na época de Jesus já acontecia isso. Na época de Jesus, Paulo escreve dizendo que alguns acharam no Evangelho uma boa oportunidade de ganhar dinheiro. está escrito isso. Agora, o problema é qual a tua intenção quando você vai para um lugar desse? O que você quer? Você quer um relacionamento vivo com Cristo? Ou você quer que Jesus atenda as suas necessidades? porque não importa, não importa, se o seu objetivo principal for estar com Cristo, Ele vai enviar a você a resposta para as suas perguntas. Amém? Amém! Aconteceu um episódio na minha vida há um tempo atrás que era o seguinte, eu trabalhava numa construtora, construtora de Seu Staco, Seu Staco tinha uma construtora aqui e é engraçado que o nome da construtora era CPN, lembrei agora, que era Companhia Pereira do Nordeste, Companhia Pereira do Nordeste, Construtora Pereira do Nordeste, e trabalhava nessa construtora eu, trabalhava a Hélder e trabalhava o outro marido da outra filha de Seu Staco, o Iris, que era bem ali, então os três gêmeos trabalhavam na construtora, é o problema que dá, o cara só tem filho e vira fornecedor, como dizem, aí trabalhava eu, Hélder e bem ali, que eram os três gêmeos, e aí a gente foi apelidado carinhosamente de ao invés de Companhia Pereira do Nordeste, era Companhia do Pai das Noivas, era assim que o pessoal chamava, e eu lembro que eu trabalhava nessa construtora e aí a gente, eu tinha uma secretária, é importante, a gente tinha uma secretária, aí eu tinha uma secretária e aí ela fazia parte de um grupo jovem da igreja católica, um grupo de 40 jovens, e aí eu comecei a falar de Jesus para ela, comecei a falar de Jesus para ela, comecei a falar de Jesus para ela, e aí ela ficou encantada, ela ficou empolgada, ela ficou muito motivada com aquelas palavras que estavam sendo ditas, e aí ela falou assim, você pode ir lá no grupo da minha igreja católica para poder falar de Jesus para os meus amigos que estão lá? Eu falei, posso? Aí nós fomos lá, e aí eu comecei a falar de Jesus para os 40 jovens daquela igreja católica, lá em São Mãos Filho, e aí eu comecei a falar de Jesus para eles, comecei a falar do amor de Deus, comecei a falar de um relacionamento vivo com Cristo, e aí de repente algumas pessoas daquela reunião começaram a dizer, poxa, eu não estou falando mal da igreja católica, eu estou falando de uma situação que aconteceu naquele grupo específico, e aí o pessoal falou assim, a gente não tinha ouvido falar de Jesus dessa forma, a gente tinha entendido que a gente tinha que cumprir uma crença, rezar, Ave Maria, Pai Nosso, ir para a igreja todo domingo, assistir a missa, eu não tinha entendido Jesus Cristo sob essa perspectiva, e aí eles ficaram encantados, e aí eu comecei a ir mais vezes, eles me chamaram mais vezes, e mais vezes, e mais vezes, aí teve uma hora que eles disseram assim, a gente quer ir para a sua igreja, aí eu falei assim, não, vocês não vão para a minha igreja, vocês vão ficar aqui, porque vocês querem Jesus, e vocês vão entender Jesus, aonde vocês estão, e aí eu comecei a falar de Jesus para eles, eu comecei a falar de Jesus para eles, até que chegou um ponto que como derram que era uma feita, eles não precisavam sair da igreja, o padre expulsou todo mundo da igreja, e ainda me chamou de herege, me chamou de herege, e me entregou para PJP daqui de Salvador, e aí o padre saiu daqui de Salvador para conversar comigo lá, só que eu fugi, ele não conseguiu falar comigo, e esses jovens, praticamente todos se converteram a Jesus e não a crença, e eu estou contando um episódio, mas que poderia ter acontecido dentro da nossa igreja, porque tem gente que senta aqui nesse banco querendo que Jesus seja seu amuleto, querendo que Jesus seja sua figa, seu galho de arruda, preste atenção, não foi para isso que Jesus veio, não foi para isso que Jesus morreu na cruz, não foi para isso que ele deixou de ser Deus, e passou a ser homem, ele fez isso para ter um relacionamento vivo contigo, com um irmão, com um amigo, você crê nisso? Então, aqueles jovens estavam perdidos em uma concepção de crença, mas à medida em que o coração deles se interessaram por Jesus, Jesus mandou o caminho, Jesus mandou a solução, Jesus mandou o esclarecimento, Jesus se apresentou e disse, eu quero ser seu amigo. O que eu queria conversar com você nesta manhã é isso, eu queria que você parasse para pensar como tem sido a sua relação com Deus, quais são as suas intenções com Ele, sabe aquele pai que vira para o safado do gênero que começou a cortejar a filha dele, e diz assim, quais são as suas intenções com a minha filha? É como se Deus virasse para você e perguntasse, quais são as suas intenções com o meu filho? O que é que você quer com Jesus? Quais são as suas intenções? O que é que você espera dele? Que ele atenda as suas necessidades pura e simplesmente? Ou você quer ter com Ele uma relação de amizade que vai transformar a sua vida de uma maneira tão impactante e impressionante que você não vai conseguir se reconhecer mais. As pessoas não vão conseguir te reconhecer mais porque elas vão olhar para você e elas vão ver uma pessoa transformada. Amém? Porque nós fomos chamados para sermos transformados. Fomos chamados para vivermos um relacionamento intenso com Jesus. Olha só. Olha só. Se você presta atenção. Se você não conseguir compreender isso você vai se igualar àquelas pessoas que não conseguiram enxergar Jesus e que nunca vão conseguir enxergar Jesus. E quer saber? Essa possibilidade é iminente. Porque quando Jesus começou a pregar o evangelho ele falou que tinha pessoas que iam ouvir 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 mas que a ficha não ia cair. Ele falou que haveriam pessoas com coração tão duro tão duro que a proposta que ele estava fazendo de amizade ia ser ignorada e que as pessoas iam se ater tanto a crenças e a dogmas e a regras de religiosidade que isso ia fazer com que elas desvirtuassem a relação com ele. Poxa, não deixa esse ser você não. Não deixa não. Presta atenção. eu não estou chamando você para fazer parte de uma religião. Eu não estou chamando você para adquirir conceitos religiosos que vão fazer com que você se sinta mais santo ou fazer com que você se sinta mais protegido dessa vida infernal que anda atacando a gente por aí no nosso dia a dia. Coloque isso de lado. O que eu estou convidando você é para descobrir que loucura é essa de ter um amigo que está sentado num trono no alto céu. isso é loucura. É loucura. Porque se eu chamar você e apresentar a santo e dizer assim olha, esse aqui é santo. É um bom amigo. Tem amizade com ele. É fácil. Porque santo está aqui. É um cara prestativo. É um cara legal. É gente boa. Calma. A mulher dele pedida. Mas se eu digo para você que é para você ter uma relação com Jesus você fala cadê ele? Onde é que ele está? Mostra ele para mim. Então é loucura mesmo. É loucura mesmo. Agora sabe de uma coisa? Ele disse que era loucura. Ele disse que era loucura para os que perecem. Para os que morrem. Então eu quero dizer para você que se você está achando que isso é loucura é porque você ainda não está vendo alguma coisa. Se você está achando que isso é loucura é porque alguma ficha ainda não caiu na tua cabeça. Mas ela precisa cair. Porque você tem que entender que desde esse momento que nós estamos aqui agora até o dia que Jesus voltar esse evangelho vai ser gritado nos seus ouvidos com o megafone em todo lugar que você for. Pessoas vão te falar desse Jesus. Reuniões que você frequenta vão te falar desse Jesus. Situações na sua vida vão te mostrar esse Jesus. Mas irmão presta atenção existe a possibilidade de ter tantas barreiras na sua cabeça que você vai passar a vida inteira sem conseguir conceber essa ideia. O que eu estou pedindo e implorando é você não deixe isso acontecer com você não. Jesus não é uma religião. Jesus não é um conjunto de regras. Jesus é um ser vivo. Jesus é alguém com quem quando você se encontra a sua vida muda e você fica maluco que você não tem coragem de contar metade das coisas que acontecem com você para pessoas que tem a sanidade mental no mínimo. É. Esse é Jesus. E você quer fazer o que com Ele? tem uma relação religiosa? Não faz isso não. Vamos ficar de pé? Olha só, irmãos, a sua vida é muito curta. Muito curta. Se você conseguir viver 80 anos ou 90 anos é muito pouca coisa para se viver uma vida. E essa vida você pode estar resumindo ela em acordar, trabalhar, ir para casa, acordar de novo, trabalhar, ir para casa e viver uma vida cheia de afazeres que te prendem, te acorrentam, uma vida completamente sem sentido. Agora, o que Jesus está gritando no seu ouvido hoje é acorda, acorda, descobre, percebe que existe algo muito além desta porcaria divina que você está vivendo. Existe algo muito além muito além que você pode sentir, perceber, viver se você estiver disposto a ter um relacionamento vivo com Jesus. Eu não sei se você conseguiu entender, mas se alguma coisa ficou na sua mente hoje, eu queria que você lembrasse de quando você chegasse no seu quarto, você dissesse assim, Senhor, eu sou um daqueles, você não precisa dizer isso para mim nem para ninguém não, você entra no seu quarto e fala assim, Senhor, eu sou um daqueles que quer te usar, eu sou um daqueles que colocou o Senhor, está tentando colocar o Senhor na coleira, eu sou um daqueles que se o Senhor não atender as minhas expectativas, o Senhor não serve para mim, fala essa pergunta para ele, ele vai responder isso para você, se você descobrir que é, você clama ao Senhor e fala Jesus, eu quero ser teu amigo, eu preciso ser teu amigo, eu preciso te conhecer melhor, eu preciso, Senhor, vem se encontrar comigo, não deixe de fazer isso, porque tua vida está passando e ela está passando em branco, mas se você acordar, se tua picha cair, Jesus está à sua disposição para se relacionar com você, amém? Eu queria te chamar aqui à frente, se você quiser vir, mas presta atenção, eu já falei, eu não me importo se não vier aqui, não me importo, isso não tem a ver comigo, tem a ver com você e Jesus, eu queria te chamar aqui à frente na seguinte condição, presta bem atenção, se você vier aqui à frente agora, você não está dizendo que está a partir desse momento se convertendo a uma religião, então está só um pouco mais baixo, se você vier aqui à frente agora, você não está dizendo que a partir de hoje você faz parte dessa igreja, se você vier aqui à frente agora, você não está dizendo que a partir de hoje você é crente, não, não é isso, eu estou querendo chamar você aqui à frente se você estiver disposto, se essa palavra tocou em você de alguma maneira, se você descobriu que ter uma relação com Jesus não é ter uma relação com a religião, se você entendeu que o convite de Jesus está fazendo a você para ser amigo dele, e você não tinha parado para pensar nisso ainda, e você pensou nessa possibilidade hoje pela primeira vez e você está dizendo assim, Senhor, isso tocou lá em algum lugar, mas eu quero entender isso melhor, eu preciso entender isso melhor, eu não tenho ainda o domínio desse entendimento e eu preciso de ajuda, então se você precisa de ajuda para entender isso melhor, se você quer dar um passo em direção no mínimo eu estou querendo te conhecer mais, se você quiser vir aqui à frente eu quero orar para você.